Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar as primeiras comprinhas e presentes do bebê. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou de 16 semanas. E eu ainda não fiz muitas compras, né? Ainda não comecei a fazer o enxoval de verdade, né? Mas tem algumas coisas que a gente ganhou no chá revelação e algumas coisinhas que a gente foi comprar, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Não esquece de se inscrever, deixar um like se você gostar desse vídeo, comentar, porque ajuda muito esse canal crescer, tá bom? Nosso bebezinho é pro final do ano. Então eu vou mostrar pra vocês as comprinhas e o que eu tiver preço, eu conto pra vocês, né? A primeira sacola que eu tenho aqui, eu comprei no Suns Club, porque eu descobri que Larissa Wendon Carters e passa no Vale Alimentação. Então, então é muito melhor, né? Aí eu fui pegando só esses kits, assim, que vem mais de uma peça, porque compensa mais, né? Porque sabemos que Carters é a mais cara, né? Então, tem esse kit de macacãozinhos aqui, um branco de ursinho, um azul e um listadinho. Esses kitzinhos aqui tem dois preços, um é R$ 79,90 e o outro é R$ 89,90. Então, um dos dois, é cada um, tá escrito bode e macacão, então eu acho que esse aqui é o bode, que é o mais barato. A gente foi duas vezes em dois Suns Clubes diferentes, mas o preço era o mesmo, né? Padronizado. Pegamos esse kitzinho aqui também, ó, dos dinos, que tem esse bodezinho verde de dinossauro, esse listadinho aqui, acho que esse é liso, é, esse é liso, e o último que tem vários dinossaurinhos assim, tudo. Eu fui pegando meio variado, assim, P, M, G, eu não peguei muito recém-nascido ainda, porque eu quero esperar mais pra frente pra saber o tamanho do bebê, mas fui pegando assim, variado. Agora eu vou começar a organizar mesmo, ver o que eu tenho de cada tamanho e tudo, pra saber o que falta. Tem esse kitzinho aqui, esse aqui é 6 a 9 meses, ó, tem essa blusinha de tubarão, esse bode de tubarão, e uma calça de carangueja, ó, essa não tem pezinho, não tem nada. Esse outro também é 6 a 9 meses, tem esse conjuntinho de calça e blusa, não sei se eu vou estar falando os nomes direito, que eu ainda não aprendi certinho, mas esse tem pezinho e tudo, é de cachorrinho. E esse outro bode aqui de cachorrinhos também branquinho. Esse outro conjunto aqui, eles são de 6 a 9, não? That is little bode, de cachorrinho, tem um listado de caminhãozinho, e um de caminhãozinhos e barquinhos e afins, né? E aí, todas essa mesma faixa de preço, ou, deixa eu confirmar, ou 79,90 ou 89,90. E aí, como tem três pecinhas, né, tipo, meio que subdivide por peça, fica um pouco mais econômico, né? E sempre dizem que as cartas são roupas eternas, que são boas e não sei o quê, né? Porque na loja da Carter mesmo eu nem fui, e não sei se vou, porque essa lenda que é bem caro, né? Esse aqui, 6 a 9 meses também, olha que bonitinho. É um abrigo, né, com capuz de dinossauro. Dinossauro, dentro tem um bodezinho de dinossauro, e embaixo a calça, acho que ela é lisa cinza. Uma calça lisa cinza. A gente supõe que o bebê vai nascer meio grande, né? Então, ele vai usar meio que rápido essas coisas 6 a 9, assim, né? Tipo, eu acho que ele não vai usar muito recém-nascido, vai começar com P logo de cara, mas vamos ver mais pra frente, conforme for aumentando os trações, assim, né, ter mais definição. E a última desse jogo, olha só, pra fazer parzinho com o Léo e a Lola, Little Brother, porque ele é o irmãozinho dos meus cachorrinhos, né? Que tá chegando a família, então o marido fez questão quando viu essa daqui. Aí é a camisetinha, o body e uma calça. Higiene, por enquanto, os únicos itens que eu tenho são esses 3 lenços umedecidos da Huggies, e esse outro aqui, que é uma fralda, uma amostra de uma fralda da Huggies também, porque no laboratório, quando você fazia exame, eles davam essas amostrinhas, né? Mas depois eu troquei de laboratório, então só tenho esses aqui. Eu fui em duas edições da Feira Gestante Bebê e Criança, a primeira eu ainda não sabia o que era, né? Foi antes do Chá Revelação, então fui mais pra conhecer, comprei uma coisinha ou outra, que vou mostrar por aqui também. E a segunda vez eu fui agora, já sabendo que era o Eric, que era a menina e tudo, mas também peguei algumas coisinhas só. Mas como são caras as coisas de bebê, né? Meu Deus! Mas acho que antes da Feira, acho que eu vou mostrar os presentes do Chá, que eu acho que tá mais fácil. A minha cunhada a gente ganhou essa girafinha de que durar no berço, tem chocalho. Ganhamos um macacãozinho vermelho, escrito boy, esse aqui foi minha mãe, ela tinha comprado um de cada, um menino ou menina, então na hora ela me deu o certo, olha, ele vira pezinho também, e o tamanho dele é P. Temos esse macacãozinho aqui, é de ursinho, né? De ursinho, com orelhinhas, tudo, sem pezinho, tamanho P também, nós também ganhamos no Chá, olha só que fofinho. Esse kitzinho aqui de body e mijão, né? Que fala que vira pezinho, foi minha avó que deu. Eu não vou falar todo mundo que deu, porque eu posso confundir, mas tem alguns que são mais, que eu lembro certinho, né? Ganhamos essa naninha aqui também. Aí como todos esses são presentes, esses eu não sei o preço, né? Bem fofinha. Um bodyzinho de manga comprida, tamanho M amarelinho. Esse aqui foi minha amiga, que carregava o segredo, né? Então ela já sabia o que era. Aí ela deu um macacãozinho azul, foi a primeira roupinha oficial mesmo, de menino, né? Que ele ganhou. É um macacãozinho tamanho P, com toquinha. E ela também me deu esse kitzinho aqui, da Natura Mamãe Bebê, que tem hidratante, sabonete e óleo. Né? Super chiquérrimo. Conta até como mais um item de higiene, né? Esse daqui foi a tia do meu marido, que deu branquinho. Um macacão. Esse aqui é tamanho M. Mas é bem grandão, né? Eu já tive a dica que tem que começar a olhar o tamanho, né? E não as numerações, assim. Então também depois eu vou separar tudo certinho por... por numeração, né? Essa caixinha aqui foi da minha sogra. E dentro dela tem muitas coisinhas fofas. Meinhas. Muitas meinhas branquinhas. Um bórezinho de girafinha. Uma calça de girafinha. Esses daqui são tudo P. Um bórezinho P também de mangalonga de girafinhas e leõezinhos. E arco-irizinhos, porque é o nosso bebê arco-íris, né? E babadores de girafinha. Tudo seguindo a estampa. Ganhamos um cobertor térmico também. Um branquinho. Ganhei essas toalhinhas de boca. Também muita gente deu até uma girafinha, né? Uma outra amiga deu esse macacãozinho aí. Foi depois do chá. Ela já sabia o que era. Então deu esse macacãozinho aqui de ursinhos e bichinhos na neve. Ele é tamanho... Tamanho R ele. Vem também com o mijãozinho de pezinho. As luvinhas. Um bórezinho de manga comprida. Os primeiros presentes que eu comprei pelo propósito de engravidar. Tudo que tá lá no vídeo de revelando pro marido, descobrindo a gravidez. Todos esses outros vídeos. Eu tinha feito o propósito, né? E fui lá comprar pela primeira vez alguma coisa de bebê. Então eu comprei esse macacãozinho aqui na Rê, né? Eu já tirei o preço. Mas lá no vídeo eu mostro. Mas eu acho que era R$39,90. E o outro R$40, R$49,90. Não sei. Mas é esse de coelhinho aqui. Depois eu acabei usando pra fazer a surpresa pro marido, né? E esse outro branquinho, assim. Esse bórezinho de manga comprida. Eles são de 6 a 9 meses. Então tem bastante coisa. 6 a 9 meses, né? E também naquele mesmo dia no shopping eu comprei um livrinho de usar no banho. Esse aqui custou R$10,00. É aquele de plástico. Achei a nota dos da Renner. Esse daqui foi R$90,00. Ou seja, eu não tenho noção nenhuma de preço, né? Pra falar certo. E esse daqui foi, esse sim, foi R$39,90. Agora vamos pras comprinhas da feira do bebê. Essa primeira loja aqui é notinha. Eu só tenho a nota do cartão. E aí eu vou mostrar pra vocês, mas eu não sei quanto foi cada item, né? Mas o total da compra foi R$112,96. E aí foram uma dos 6 peças. Vou mostrar pra vocês o que tem. Temos 3 mijões, cinza, azul e verde. Tamanho G, os três, ó. Eram aqueles conjuntinhos. Todos com um pezinho. Um body de manga comprida. Tamanho G. E aí são multimarcas. Sabe aquelas lojas que vendem multimarcas? Então cada um tem uma marca, ó. Macacãozinho aqui. Tamanho P, ó. Essa aqui é do bicho molhado. Também ele também vira pezinho. Eu tentei pegar outras cores que fugiam um pouco do azul, né? Senão fica só azul, azul, né? Mas tem esse peixinho aqui. E essa aqui é um de blush, né? Que fala desses pelinhos aqui. Um macacãozinho. Com um igluzinho assim desenhado. Um ursinho aqui no pezinho. E ele foi tamanho P. Ó, ele não vira pezinho. Mas é um macacão de pezinho inteiro. Aqui outra loja de multimarcas também. E elas custaram R$190,00. Ó, esse bolinho aqui de roupas. Vou mostrar o que tem aqui pra vocês. Esse bodezinho de manga comprida RN. Eu acho que foi a única coisa RN que eu efetivamente comprei. Ó, que eu achei uma gracinha. Tinha ele em tamanho maior, mas ele tava tão fofinho. Pequenininho assim que eu quis. Esse macacãozinho aqui. Tamanho M. De cachorrinho, né? Tem muita coisa de cachorrinho, né? Meu marido vê as coisas de cachorrinho e fala Léo e Lola aí atrás. Que é aqueles que abrem aqui embaixo, tudo, né? Então esse daqui. Um verde e branco de ursinho tamanho P, ó. Também de pezinho, assim. Não vira pezinho. Botão aqui do lado. Um body de manga comprida tamanho G. E aí ele é de carrinhos, assim. Meio verdinho. E aí eu peguei a calça no mesmo estilo. Combinando, ó. Pra fazer o conjuntinho. Essa daqui, essa daqui não vira pezinho também. É só de normal. Tamanho G. Uma calça tamanho P. Com um ursinho aqui na ponta, né? Uma calça tamanho G. Com um ursinho. Era aquelas de monte, assim, sabe? Então eu peguei um P, um M e um G. E esse aqui é o M, né? Que também é de ur... Esse aqui é um cachorrinho, né? Que é uma calçazinha básica. Era mais barato, assim, pegar essas avulsas, né? Essa outra loja aqui se chama Trapi Zap. E ela tem aqui o... Tem a notinha com os preços. Como é que tá dizendo? 30, 40, 20. Não falo o que que é. Foram 200 reais em compras nesse bolinho aqui. Também lá na Feira do Bebê. Aí eu vou mostrar pra vocês. Peguei esse sapatinho muito fofinho. De... De ursinho, ó. Branquinho. Esse bórezinho aqui, tamanho M, de aviõezinhos. Esse daqui, tamanho G, de girafinhas e zebrinhas. Né? Eu ia pegando... Eu ia tentando intercalar os tamanhos, né? Esse daqui é um macacão, tamanho M, também de zebrinhas e girafinhas. É um tema meio safari. Ó, é de pezinho. Bem bonitinho também. São marca própria, ó. Trapizap. Nem vi se a outra loja, né? Tinha alguma marca própria, deixa eu ver. A loja anterior... Olha, a loja anterior aqui, ó. Também chamava Trapizap. Apesar de ser outro lugar. Não sei. Peguei esse marronzinho aqui. De lixinhas. Tamanho P. Ó. Também é dessa Trapizap. E peguei mijõezinhos. Um combinando com aquele outro bórezinho. Esses aqui viram pezinho, ó. Aí também fiz a misturada de tamanhos, ó. M, P, azul, que vira pezinho. O de safari azul, que vira pezinho. Aí dá pra usar os bórez, né? Os que são estampados, alguma coisa assim. Eu falei que eu achava que eu não tinha muita coisa ainda, mas tô vendo que tá brotando aqui das sacolas. Porque quando você vai comprando um pouquinho por vez, você não percebe, né? Mas, ó. Mais uma loja lá da feira. Essa daqui também é multimarcas, ó. Rica distribuidora. Foram R$110. Esse bloquinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Um bórezinho M. De lobinho. Mijões. Eu lembro que esse conjunto aqui era 5 por 20. Então, eles são aqueles bem fininhos, bem ralezinho, né? Mas usa bastante, né? São todos... Eles não tem pezinho nada, mas... Aí eu peguei... Eu peguei intercalado também. P, E, M, G. Aí peguei dois amarelinhos, um de cada tamanho. Três azulzinhos, um de cada tamanho também. As calças, né? Calça mídia. Não tô aprendendo aí do nome dessas coisas, né? Peguei esse bórezinho, macacãozinho aqui. A loja se chama essa Amei Moda Bebê. Esse daqui é tamanho P. Ó, bem bonitinho. Também é da mesma marca. Esse outro tamanho P, ó. Fui pegando mais pra ter outras cores, né? Senão ia ser só um bebê azul, né? Macacão tamanho M. De ursinho. Esse aqui é o que vira pezinho também. Ó. De botão aqui no meio. Esse é Seven Baby, a marca. Dessa mesma marca. Esse azul aqui de ursinhos também. Que também vira pezinho. E aí foi 110 esse bloquinho aqui. Na primeira vez que eu não sabia o que era ainda o sexo, eu fui e comprei essas coisinhas aqui. Então, eu tentei pegar coisas mais neutras, né? Eu peguei esse cobertor aqui. Vou abrir pra vocês verem. Ele estava R$50,00, se eu não me engano. Amarelinho. De pelinho, né? Bem bonitinho. E umas pecinhas avulsas aqui. Mas esse aqui, infelizmente, eu não coloquei. Não deixei a nota, mas era daquele bem baratinho mesmo, sabe? De R$10,00, R$20,00. Que foi a única coisa que a gente comprou naquele dia sem saber o que era. Como as coisas são mais caras, assim, a gente queria mais, né? Ter certeza do sexo antes de começar a comprar, né? Então eu peguei naqueles montes um borezinho. Não sei o que tá sorrinho, né? Por cinco achando que ele vai ter. Tamanho P, ó. Borezinho de manga comprida. Um mijãozinho, ou calça, sei lá, porque ainda não sei a diferença direito. De pezinho amarelo, tamanho M. Um amarelinho, tamanho M também, ó. De videogame. E um verdinho, RN, pequenininho, ó. Tinha esse pequenininho aqui também que eu não me lembrava. Por último, numa loja aqui perto de casa, eu comprei alguns itens também. E esses aqui estão com preço individual. Esse macacão de puff, aqui com zíper no meio, que falaram que é bem bom, assim, né? Pra trocar o nenê e tudo. Ele foi R$45,90. Aí peguei tamanho P, ó. Aqueles banho de sol, né? Que fala que é... Pegamos esse aqui. Tamanho G, nove meses. R$42,90, custou esse aqui. Outro banho de sol, esse daqui, tamanho P, que custou R$40,00. É esse aqui, ó. Que pedido de sequinho. Aí ele abre aqui embaixo, tudo. Esse é de crocodilos. Por último, esse aqui, que é tamanho M, pra complementar o PMG do kit, né? Também é o outro banho de sol, que custou R$49,90. De dinossauros. Peguei mais um macacãozinho de zíper, mas esse daqui não é de puff, né? Não é de pelinho, ele é de pano normal. Tem pezinho também. Custou R$44,90. E nós pegamos tamanho P, ó. Naqueles montes de roupa que tem, tava R$20,00. Peguei esse bórezinho de manga comprida, né? Aqueles R$19,90. Um outro presente que eu recebi foi essa caixona aqui da Unijet. Tem vários itens que eu vou mostrar melhor quando eu for organizar a cômoda, né? São itens de organização. Mas eu já mostrei detalhadamente lá no Instagram. E quem quiser fazer compras na Unijet, na loja da Unijet, tem o meu cupom de desconto. Tá aqui na tela, Renata10. Pra vocês aproveitarem também. E aí, gostaram das comprinhas? Deixa like, comenta o que faltou comprar, o que vocês acharam, o que vocês acham que já tem muito, sabe? Me deixa as dicas aqui nos comentários que eu vou começar a ver isso esses dias, né? Logo mais. E me segue lá também no Instagram, tá? Que somos uma família bem grande, se você me conheceu por aqui. E brigadão. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!